Com atletas, com um estudo nosso, e nós realizamos um estudo também com uma equipe de alto nível, um profissional da Série A que joga o Campeonato Brasileiro, depois vou falar qual que é, e nós observamos que esses atletas profissionais, bem treinados e com uma grande carreira, eles também tinham o mesmo benefício, ou seja, 5 minutos após o uso do hortelã-pimenta, eles já tinham um aumento significativo de força e de velocidade. E fomos além disso, eu acabei de receber os dados, nós estamos fazendo algumas pesquisas científicas que vão ser publicadas em breve, então todos vão ter acesso a essas informações, um uso, por exemplo, do COPA-IVA para a recuperação dos atletas, tanto de fadiga muscular como fadiga geral. E os resultados preliminares que nós estamos observando estão mostrando excelentes aplicações dentro do esporte. Outro fator interessante, a performance de um atleta e o risco de lesões desse atleta, vai ter que aparecer uma lesão, está muito associado à qualidade do sono. Então você melhorando a qualidade do sono, você tem um efeito muito positivo na carreira e mesmo na performance desse atleta. Estamos também fazendo alguns estudos, já temos algumas observações preliminares também, de uso de lavanda para atletas, para melhorar a qualidade do sono e de recuperação. E um fato muito interessante é que, em 2017, quando eu tive acesso aos óleos essenciais e vi o efeito que eles tinham, eu comecei a falar com alguns atletas, como eu falei, e principalmente com alguns clubes de futebol no Brasil. E o primeiro óleo essencial que foi usado por um atleta no futebol brasileiro foi justamente o óleo de lavanda. Um atleta que tinha dificuldade de recuperação de sono, ele adotava outras estratégias, e a gente ofereceu até para o fisiologista, para a pessoa que é responsável pela recuperação do atleta, mostrei um óleo de lavanda, expliquei todo o embasamento científico, e ele ofereceu para o atleta, e o atleta começou a dormir todas as noites com o difusor. Coincidência ou não, até algo engraçado, a partir do momento que ele começou a usar o lavanda à noite, ele começou a marcar dois gols por jogo. Foi um atleta que passou e começou a ter uma performance em campo muito interessante. A gente sabe que existem vários fatores associados a isso, mas lógico que essa contribuição é muito interessante também. A partir daí, os outros atletas do clube começaram a ter uma demanda muito grande, falaram, ah, você está usando esse óleo, eu também quero conhecer. E começaram a usar, e a gente montou um protocolo extenso com vários óleos essenciais. Alguém quer saber o que os atletas usam no futebol? Então, vamos ver, vamos ver se a gente fala alguma coisa no final. Então, eles começaram a pedir, solicitar, e foi uma demanda também dos outros atletas para que fosse utilizado com os demais. Então, a gente montou um protocolo com aproximadamente 10 óleos essenciais diferentes, que hoje são usados por vários atletas. O óleo essencial, ele não é algo que está à parte na rotina do atleta. Como eles têm um protocolo de hidratação, um protocolo de alimentação, suplementação, hoje o óleo essencial faz parte da rotina deles. Eles chegam no clube, o difusor já está ligado com determinados óleos essenciais que vão favorecer o desenvolvimento, a performance. Eles saem do treino ou do jogo, já existem óleos essenciais dentro do difusor que vão facilitar a recuperação e a possibilidade desse atleta. Existem outros óleos, como por exemplo, de Blue Copaíba, que são usados pós-jogo, pós-treino, para facilitar a recuperação muscular e a recuperação sistêmica também. A partir dessa demanda, foi criado, existe um programa da Adoterra que é muito interessante, que chama Performance Advocate. O que é o Performance Advocate? Ele não é um programa de patrocínio. A Adoterra não vai colocar o logo, a marca, numa camiseta. É totalmente inverso a relação que existe. O atleta, o clube, a instituição que já está usando o óleo e está tendo um benefício com o óleo essencial e com os produtos da Adoterra, a Adoterra cria uma parceria para facilitar mais ainda. E essa parceria é tanto uma parceria institucional como uma parceria científica que nós estamos desenvolvendo também. Então, todos esses estudos que nós estamos fazendo, que vão ser usados depois para outros atletas, para outras modalidades, eles também estão englobados dentro dessa parceria. Então, há um ano atrás, mais ou menos nesse período, foi fechado um acordo com o Palmeiras, que é um clube de futebol muito conhecido, acho que todos conhecem, e que é o atual campeão brasileiro, foi campeão no ano passado. E esse clube é o clube que está usando há mais tempo, o óleo essencial, faz mais ou menos dois anos que eles estão usando. E foi observada uma grande contribuição na performance deles. Hoje, existem, dos cinco primeiros colocados do campeonato brasileiro, quatro desses cinco clubes usam óleos essenciais da Adoterra. E de uma forma... Pode aplaudir, pode aplaudir. E não, como eu falei, usam diariamente e dentro da rotina do clube. Eu vou falar bem brevemente e agora é a hora de falar do protocolo que esses atletas usam, tá? Só eu vou pedir para que os atletas do próprio Palmeiras falem para você como que eles usam. Em agosto de 2017, fiz uma viagem para os Estados Unidos. Lá eu fui buscar alguns equipamentos para o Palmeiras. E lá eu tive o primeiro contato com os óleos essenciais. Fui apresentado, eu tive uma pomada para um detirador muscular. E a resposta dela foi muito boa. Então, eu quis aprofundar isso aí. E o amigo meu me apresentou o lavanda e colocou para eu utilizar durante uma noite. E eu tive uma qualidade de sono muito boa. E ali eu comecei a procurar algumas coisas que pudessem agregar ao futebol e pudessem dar uma resposta para a gente aqui dentro do Palmeiras. Então, pessoal, todos os jogos eu utilizo esse óleo hortelã-pimenta, que me dá uma disposição maior para entrar em campo. E também eu utilizo esse óleo lavanda para a minha família. Para a importância de ter um sono melhor. Eu utilizo os óleos essenciais antes dos meus treinamentos e das partidas. Isso aumenta a minha disposição e me deixa muito mais focado. E eu utilizo também após os jogos e treinamentos para auxiliar na minha recuperação. E juntamente com a minha família, na minha casa também, a gente sempre liga antes da gente ir dormir, porque isso não dá uma qualidade de sono melhor e faz a gente dormir tranquilo. Antes de cada treinamento, nós utilizamos o laranja e o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta para melhorar a capacidade do atleta em capital oxigênio e também ter uma disposição maior para treinamento. E o laranja para melhorar a concentração e o foco dele no treinamento. Então, a gente utiliza isso aí todos os dias, junto com o difusor ligado em todas as salas aqui do centro de treinamento. Bom, fala um pouquinho do óleo do terra, como vem me ajudando. Eu, em 2017, acho que me lembro bem mais ou menos dessa época, eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Eu escutei numa viagem nos Estados Unidos, conversei com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Sante, e ele me apresentou o óleo de lavanda para dormir, para o sol. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, cheirava, respirava o óleo e aquilo induzia bastante o sono, que foi uma coisa muito positiva, já que o do terra é um produto natural. Então, é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no meu sono, na minha recuperação pós-treino e pós-jogo principalmente. E também o uso, antes do jogo, do hortelã-pimenta, do Doterra, que a gente faz o uso dele para poder respirar melhor e consequentemente também durante a partida ter um desempenho melhor por causa da inspiração, porque a gente fica ofegante, quanto melhor a gente estiver respirando, mais rápido a gente se recupera dentro da partida. Então, foi meu agradecimento para o pessoal da Doterra e parabéns pelo produto. Valeu! Então, só para finalizar, é muito legal ver isso, um clube de alto nível que joga campeonatos de altíssimo nível sendo beneficiado com os óleos essenciais, com uma solução natural. Só que não são só os atletas de alto nível que se beneficiam, não. Principalmente os atletas amadores, aqueles que praticam corrida, ciclismo ou outras modalidades, podem se beneficiar muito dos óleos essenciais. Obrigado pelo apoio aí da Doterra aos clubes. Vamos anunciar aqui alguns dos outros clubes que nós estamos fazendo parceria. Vamos lá? Vamos, quer anunciar? Esse é você que tem que anunciar. Esse vai... O próximo, o próximo, o próximo, que já está prestes a assinarmos, é... Corinthians! Mas já é só Corinthians, o que mais? E hoje estão usando os óleos essenciais. Existem vários clubes no Brasil, muitos na Série A. Por exemplo, o Flamengo está usando, o Vasco está usando, o São Paulo está usando. E muitos outros. Maravilha, tem muitos outros e a gente não quer anunciar porque ainda não firmamos os contratos, mas vocês vão ouvir muito sobre isso nos próximos meses. Maravilha. Obrigado, Alessandro. Obrigado. Ótimo trabalho. Obrigado. Obrigado. Obrigado.